E Juliette já acordou naquele pique todo, já arrumando suas malas para passar o Réveillon no Nordeste com sua família. Natal ela não deu pra passar lá, ela passou aqui mesmo, né, na sua casinha, mas ela planejou e vai tirar mais algumas férias. Esse final de ano, virada de ano, Réveillon, ela já revelou que vai passar o Réveillon com sua família. Parece que ela alogou lá a pousada, fechou tudo só pra ela e toda a sua família. Ela tem bastantes parentes lá no Nordeste, então fiquem ligados que eu vou postar tudo pra vocês. Então já fique ligado aqui no canal 1900, já se inscreva, vou postar tudo sobre esse Réveillon. Aproveite também, comente aqui aonde você vai passar o seu Réveillon e corre também pra assistir os nossos outros vídeos aqui do canal 1900. Se vocês já conferiram, a gente posta toda hora e todos os momentos os nossos vídeos e hoje tá cheio de informações pra vocês aqui no canal. Então corre e assista!